Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Rocha e está começando mais um Hora do Investimento, a sua coluna digital de finanças pessoais pela internet. No programa de hoje eu queria conversar com você, internauta, sobre investimento de risco, sobre bolsa. As pessoas têm perguntado, mandado e-mails, você também que está nos assistindo, está aparecendo na telinha o nosso e-mail, horadoinvestimento.com.br e o que a gente pode avaliar? As perspectivas da economia são muito positivas, principalmente setor de infraestrutura, alimento, financeiro e energia. Então nós acreditamos que se você tem um perfil que permite você investir em bolsa, isso é importante que você cheque o seu perfil, os bancos hoje têm ferramentas importantes para auxiliá-lo e tem horizonte de médio e longo prazo, a bolsa continua sendo uma excelente alternativa. Inclusive para você que está muito na renda fixa, carregado e tem uma certa preocupação, começa a diversificar seus investimentos. Ações de banco, ações de energia, telecomunicações, mineração, nós temos aí empresas muito interessantes na bolsa. Se você tem um prazo ou um horizonte de investimento mais longo, existem também as chamadas small caps, empresas menores, não tão conhecidas, mas com potencial de valorização muito grande. Você pode conversar com a sua instituição financeira ou procure uma corretora da sua preferência, da sua confiança que ela vai saber te orientar. Ou acesse também o site da BMF Bovespa, tem muita informação gratuita lá para você. Inclusive para você que está querendo iniciar o controle das suas finanças pessoais, pelo site da BMF Bovespa você consegue se cadastrar e fazer algumas palestras gratuitas sobre planejamento financeiro. Acho que vale a pena você acessar o site da bolsa. Acreditamos também que o começo do ano vai ser um pouco diferente do ano passado em função da inflação, mas as perspectivas são positivas. Também para você internauta, queria recomendar aqui o meu livro, em parceria com o jornalista Rodney Vergili, Como Esticar Seu Dinheiro, é uma sugestão de leitura de finanças para a família, Finanças Pessoais para a Família, que agora está à venda também pelo site do Submarino. Você pode entrar pela internet www.submarino.com.br Não só o meu livro, mas toda a coleção Expo Mania está à venda por preços muito interessantes. Hora do investimento. A sua coluna de finanças pessoais pela internet vai ficando por aqui. Ficamos no aguardo da sua sugestão, da sua crítica, da sua dúvida. Até uma próxima oportunidade. Transcrição e Legendas Pedro Negri